Música Taxa de desemprego em outubro é a menor registrada para o mês desde 2002. Estudo revela que Brasil deverá ter mais de meio milhão de novos casos de câncer no próximo ano. E o Ministério da Saúde vai fechar este ano com investimento de mais de 2 bilhões de reais para a área de atenção oncológica. E veja também. 4 mil municípios que não tem núcleos de apoio à saúde da família vão poder contar com o serviço. Os municípios menores, com maiores dificuldades, mais distantes, esses menores que tinham mais dificuldade de ter o NASF são os principais beneficiados. Para atletas são recebidos pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Esse investimento do país em vocês está para lá, para lá, de bem atendido. O NBR Notícias começa agora. Música Boa noite. Olá, boa noite. A partir de agora, cerca de 4 mil municípios de todo o país vão ter núcleos de apoio à saúde da família. Serão mais assistentes sociais, médicos, geriatras, sanitaristas, psicólogos e fisioterapeutas que vão dar suporte ao atendimento do programa Saúde da Família. Um aumento de 400% no número de núcleos de saúde espalhados pelo país. Respirando. Micheline é fisioterapeuta e trabalha em um núcleo de apoio à saúde da família. Além do atendimento ambulatorial e também das visitas em casa, toda semana os pacientes se reúnem para exercícios e orientações. Muitos pacientes que eles se tratam só na parte ambulatorial ou no hospital, eles voltam sempre com as mesmas queixas. Então, fazem 10 sessões de tratamento e eles voltam até as queixas. Dessa forma, a gente traz a educação continuada e traz esse cuidado para dentro da comunidade, perto deles e um contato contínuo. Lúcia é uma das participantes. Ela tem 56 anos e trabalha como doméstica. Lúcia sofre de dores crônicas de coluna. Eu já estou dormindo mais, porque eu não dormia de noite, né? De dor. De dor. Eu tomava remédio para diminuir a dor das costas. Os núcleos de apoio à saúde da família são equipes multiprofissionais, formadas por fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, fonaudiólogos, entre outros profissionais. Eles ampliam a capacidade de resolver problemas dessas equipes através do apoio dos diversos profissionais de saúde, para além daqueles das equipes de saúde da família. O Ministério da Saúde quer ampliar o atendimento dos núcleos de apoio à saúde da família. Por isso, simplificou os critérios para que mais municípios tenham acesso a esses núcleos. A partir de agora, toda cidade que tiver mais de duas equipes do saúde da família vai poder aderir ao programa. Os municípios menores, com maiores dificuldades, mais distantes, estes menores que tinham mais dificuldade de ter o NASF, são os principais beneficiados. E o programa SOS Emergências, criado para melhorar o atendimento nas urgências e emergências de hospitais públicos, acaba de chegar a mais um pronto-socorro. O Hospital de Base do Distrito Federal é o quinto no país a receber as ações do programa lançado este mês. Até 2014, o SOS Emergências vai estar presente nos 40 maiores hospitais brasileiros. Por mês, são atendidas cerca de 16 mil pessoas no Hospital de Base do Distrito Federal. Além do DF, a unidade também recebe pacientes dos estados de Goiás, Minas Gerais, Bahia, Pará e do Piauí. É gente demais para os 94 leitos. Para melhorar o serviço, chega ao hospital o SOS Emergências. O programa SOS Emergências, ele busca enfrentar a baixa qualidade do atendimento nas maiores urgências e emergências do país. Nós escolhemos o local mais crítico do atendimento, exatamente aquele local onde a baixa qualidade do atendimento é maior, porque o drama das famílias é maior, o grau de sofrimento é maior. Assim como os outros quatro hospitais que já fazem parte do programa, o Hospital de Base do Distrito Federal receberá por ano 3 milhões e 600 mil reais para qualificar e ampliar o serviço da emergência. As metas serão definidas pelo Núcleo de Acesso e Qualidade Hospitalar, formado pelos governos federal e estadual e pelo próprio hospital. De acordo com o Ministro da Saúde, no caso de Brasília, primeiro é preciso melhorar a área de classificação de risco, onde é feita a triagem dos pacientes. A organização interna vai passar por mudanças e também será criada uma alternativa para depois do atendimento. Muitas pessoas, felizmente, tiveram a vida salva aqui no hospital. Já foi feito um procedimento cirúrgico, ou cirurgia, ou algum procedimento clínico. saiu da situação de risco, mas está internado, às vezes, no corredor aqui do pronto-socorro, aguardando um leito de internação mais adequado. Então, é uma grande prioridade, é termos de imediato o que nós chamamos de uma enfermaria de retaguarda para o pronto-socorro, para que essas pessoas que estão nos corredores estejam colocadas num local mais adequado para a internação, para a continuação do seu tratamento. Além do hospital de base do Distrito Federal, o SOS Emergências já está presente na Santa Casa e no Hospital Santa Marcelina, em São Paulo, e nos hospitais Miguel Couto e Albert Schweitzer, no Rio de Janeiro. Um estudo do Instituto Nacional de Câncer, o Inca, estima que no próximo ano o Brasil deverá ter 520 mil novos casos da doença. O câncer de pele, não melanoma, será o mais comum, seguido entre os homens pelo câncer de próstata, pulmão, cólon e reto. Já entre as mulheres, o câncer vai aparecer mais na mama, cólon do útero, cólon e reto. Além da glândula tireoide, que aparece de forma inédita no quinto lugar geral. Os especialistas consideram o estudo uma boa ferramenta para orientar as políticas públicas. E o Ministério da Saúde vai fechar este ano com investimento de mais de 2 bilhões de reais para a área de atenção oncológica. Este aumento de recursos serviu para ampliar e melhorar a assistência aos pacientes atendidos nos hospitais públicos e privados que compõem o SUS. Só para este ano, o orçamento do Ministério da Saúde destinou 261 milhões de reais a ações de prevenção ao câncer de mama e de colo de útero. De 12 anos para cá, os gastos federais com a assistência oncológica no país quadruplicou. Até 2025, o Brasil deve se tornar o sexto país do mundo com o maior número de pessoas idosas, segundo a Organização Mundial da Saúde. E a estimativa do Ministério da Saúde é que em 2050, eles vão superar o número de jovens de até 14 anos de idade. Em Brasília, idosos de todo o país se reúnem para debater os avanços e desafios das políticas públicas voltadas para eles. É a terceira Conferência Nacional da Pessoa Idosa, coordenada pela Secretaria de Direitos Humanos. Fazer atividades físicas já é rotina na vida deste grupo em Brasília. Energia não falta para a musculação e a idade é apenas um detalhe, motivo de orgulho para a aposentada Ana Lúcia, de 78 anos. Eu não envelheci, eu sou idosa, ou seja, vai idosa, vai idosa. Hoje, são 21 milhões de pessoas acima dos 60 anos, 10% da população brasileira. Um rápido crescimento notado nas últimas décadas, que exigiram adaptações nas políticas públicas do país. Se nós temos hoje em torno de mais de 20 milhões de idosos no Brasil, nós sabemos que desses 20 milhões, 70% faz uso do nosso sistema único de saúde. Então, a nossa grande preocupação, enquanto Ministério da Saúde, é ofertar cada vez mais melhores condições de atendimento, com acolhimento, atendimento humanizado para essa população. Com o envelhecimento, algumas doenças podem aparecer com mais frequência, como alerta este médico geriatra. Pressão alta, hipertensão, o diabetes, as doenças osteomusculares, dentre elas a osteoporose, que é muito frequente. Os cânceres, a grande maioria dos cânceres vão aparecer nessa faixa etária. Então, são doenças que vêm e ficam muito tempo nesses organismos. Não adianta chegar aos 60, 65 anos e querer recuperar tudo que deixou pela vida. Então, o investimento tem que acontecer, tanto do ponto de vista de governo, como do ponto de vista individual, desde o útero da mãe. 70% dos idosos no país utilizam os serviços do Sistema Único de Saúde. Eles também são a maioria dos consumidores da farmácia popular, um programa do governo federal, que concede descontos e até medicamentos de graça para hipertensão e diabetes. Mas, segundo o governo, um dos principais desafios para atender a crescente demanda de idosos no Brasil é melhorar o atendimento dos profissionais de saúde, capacitando mais mão de obra no setor. Para que esses profissionais entendam todo o processo do envelhecimento. Então, há necessidade que esse profissional conheça a especificidade de cada situação da saúde do idoso. Atender o idoso não é a mesma coisa que atender o adulto mais jovem. Idosos de todo o país estão em Brasília para discutir os avanços e desafios das políticas públicas. Compromisso de todos para o envelhecimento digno no Brasil é o tema da terceira Conferência Nacional da Pessoa Idosa e no país onde a expectativa de vida já chega aos 75 anos, vale ouvir a voz da experiência. Envelhecer com saúde é envelhecer alegre, ativo, praticando esportes. 59 projetos de inclusão digital para jovens do meio rural vão ser apoiados pelo Ministério das Comunicações e pela Secretaria Nacional de Juventude da Presidência da República. A repórter Priscila Machado está ao vivo no Palácio do Planalto com o assessor da Secretaria de Inclusão Digital do Ministério e tem os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Débora. Os projetos vão ser desenvolvidos por universidades e institutos federais de ensino superior em 22 estados e no Distrito Federal. Cristiano, como foram escolhidos esses projetos? Bom, eles foram selecionados por um comitê técnico formado por servidores do Ministério do Desenvolvimento Agrário, da Secretaria Nacional de Juventude e do Ministério das Comunicações. E por que é importante esse investimento em inclusão digital para a juventude rural? Bom, as áreas rurais já têm uma deficiência de infraestrutura, de capacitação, de educação em geral. A juventude é o setor que mais sente essas deficiências de forma geral. Um telespectador, o Rodrigo Vantuir, de Cachoeira do Sapo, no Rio Grande do Norte, pergunta uma pessoa pode propor um projeto de inclusão digital para uma comunidade rural? Não, no momento não. As chamadas que a gente tem aberto para proponentes de projetos é só para as universidades federais, institutos federais e demais, temos demais parcerias com ministérios e órgãos federais. Agora, esses projetos, eles são divididos em várias linhas temáticas. Quais são elas? Então, os projetos são direcionados à formação em tecnologias de informação para professores das zonas rurais, das escolas públicas das zonas rurais, para a formação da juventude, que está diretamente trabalhando nas agroindústrias familiares e nas cooperativas de produção e comercialização dos assentamentos da reforma agrária e para a comunicação digital, para a produção de conteúdos a partir das realidades locais e das representações locais dessas comunidades. Agora, quando essas instituições vão receber esses recursos e quando esses projetos vão ser iniciados? Os recursos devem estar sendo repassados em no máximo um mês e a partir do momento que o repasse é feito, são 16 meses de execução dos projetos. Obrigada pela entrevista. A lista com os projetos selecionados está disponível no site do Ministério das Comunicações. Débora. Obrigada, Priscila. E se você quiser mandar perguntas, enviar comentários, críticas ou mesmo sugerir uma reportagem, siga a TV do Governo Federal no Twitter. O endereço é esse que aparece na sua tela. A taxa de desocupação em outubro é a menor já registrada para o mês desde 2002, ano em que a pesquisa começou a ser realizada. Na comparação com outubro do ano passado, o número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado teve um aumento de 7,4%. Isso significa mais de 700 mil novos postos de trabalho. A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje no Palácio do Planalto os atletas brasileiros que participaram dos Jogos Parapan-Americanos de Guadalajara, no México. Segundo Dilma, os competidores são um orgulho para todo o país. Vitoriosos na vida e também no esporte, são os atletas que disputaram os Jogos Parapan-Americanos de Guadalajara, no México, encerrados no último dia 20 de novembro. Nesta quarta edição, a delegação brasileira repetiu o feito do Rio de Janeiro em 2007 ao conquistar o primeiro lugar nos Jogos, com 197 medalhas, sendo 81 de ouro, 61 de prata e 55 de bronze. Dos 222 atletas que disputaram os Jogos Parapan-Americanos de Guadalajara, no México, 162 deles recebem a Bolsa Atleta do Ministério do Esporte. Os bolsistas foram responsáveis por 79% do total de medalhas conquistadas pela delegação brasileira. Daniel Dias bateu todos os recordes com 11 medalhas de ouro na natação. Beneficiado com o Bolsa Atleta, ele explica o que faz com os recursos. A gente acaba comprando realmente materiais para poder treinar, tem uma equipe multidisciplinar que a gente necessita, então você acaba tendo o auxílio da Bolsa Atleta para cobrir essas coisas que você necessita para poder treinar. A Bolsa Atleta foi criada em 2005, é dividida em seis categorias, estudantil e atleta de base, no valor de R$ 370,00 por mês. Nacional, com valor mensal de R$ 925,00. Internacional, no valor de R$ 1.850,00 por mês. Olímpica, paraolímpica e atleta pódio, com valor mensal de R$ 3.100,00. Desde a criação, já beneficiou 14 mil esportistas com investimentos de R$ 224 milhões. Neste ano, mais de 3.600 atletas foram contemplados com investimento de R$ 52 milhões. Esse investimento do país em vocês está para lá, para lá, de bem atendido e de bem, eu diria assim, recompensado. Porque é muito bom a gente ver um grupo tão grande de brasileiros e de brasileiras ter esse desempenho que vocês tiveram. Vocês deixaram para lá países com uma tradição esportiva. E, quero dizer para vocês, eu tenho certeza que vocês vão voltar de Londres ainda mais, ainda mais bem sucedidos do que foram no México. E as inscrições no programa Bolsa Atleta para esportistas olímpicos e paraolímpicos estão abertas até o próximo sábado. A repórter Priscila Machado conversou com o diretor da Secretaria de Esporte de Alto Rendimento do Ministério do Esporte sobre o programa, que hoje beneficia quase 4 mil atletas. Atualmente, cerca de 3.600 atletas recebem o benefício. Desses, 37% são de modalidades paraolímpicas. Sobre o assunto, eu converso com o diretor da Secretaria de Alto Rendimento do Ministério do Esporte. Diretor, quem pode receber esse benefício? O benefício do Bolsa Atleta é para atletas de alto rendimento que obtêm um expressivo resultado. São atletas de ponta nas suas diversas categorias. Desde o estudantil, passando aqueles que estão nas competições nacionais, nas competições internacionais e atletas que já representaram ou representam o Brasil em Jogos Olímpicos. Os detalhes do Bolsa estão no site do Ministério. Neste momento, ainda até o dia 26, temos inscrições para o programa. As inscrições seguem abertas. Então, se algum atleta ainda não se inscreveu e está nos ouvindo, por favor, vá ao site do Ministério ou pegue o telefone e ligue para o Ministério que nós vamos dar orientação. Esses 3 mil, são 3.619 atletas. Isso se transforma, esse é, nesta característica, um dos maiores programas do mundo. E ele tem um aspecto muito especial. Ele é absolutamente democrático. Ele tem uma regra estabelecida. Essa regra está no site. Quem está dentro da regra pode se inscrever. Não precisa nenhuma indicação, não tem padrinho, não tem nada. É absolutamente direto, transparente. E aprovado, estando dentro das condições, em dado momento ele vai assinar um contrato de adesão, vai abrir uma conta econômica, uma conta na Caixa Econômica, vai receber um cartão para movimentar a sua conta e recebe ali a sua bolsa mensal. Obrigada pela entrevista. Mais informações sobre o programa no site do Ministério do Esporte. O desafio do governo federal é não permitir que a nova classe média retorne à situação de pobreza. Foi o que disse hoje o ministro Moreira Franco, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, no programa Bom Dia, Ministro. Moreira Franco disse que a nova classe média abriu espaço para a liderança da mulher no mercado de trabalho e é responsável por injetar na economia recursos de mais de um trilhão de reais. Estamos enfrentando a questão da rotatividade do trabalho dos trabalhadores de até dois salários mínimos, que é uma parte ponderável da nova classe média. Nós precisamos garantir que eles tenham uma boa qualificação profissional no emprego e precisamos garantir uma espécie de ajuda de bolsa, de recursos, para que a permanência no emprego seja garantida. O presidente da Chevron disse hoje ao ministro de Minas e Energia que o vazamento de petróleo no campo de frade no Rio de Janeiro foi controlado e que vai lacrar o poço até o mês de dezembro. Durante reunião com o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, o presidente da empresa Chevron, Ali Moshiri, disse que o vazamento de petróleo no campo de frade na bacia de Campos já foi controlado. Segundo ele, só resta uma mancha equivalente a um décimo de um barril de petróleo, em torno de 16 litros. Ele informou ainda que a Chevron está trabalhando para lacrar e abandonar o poço com segurança até o mês de dezembro. O ministro Edson Lobão ressaltou que a empresa continua operando nos outros 11 poços que explora no campo de frade, mas está proibida de fazer novas perfurações, segundo determinação da Agência Nacional do Petróleo. Eles não foram rebaixados de posição do nível A para o nível B. Eles foram suspensos temporariamente para a produção, a perfuração de novos poços. Mas eles continuarão operando os poços que já possuem e continuarão com a responsabilidade de prover todas as providências em relação a este poço. A ANP suspendeu as atividades de perfuração da petroleira norte-americana Chevron depois do vazamento que começou no último dia 11. O Tribunal de Contas da União também decidiu investigar os contratos da empresa no Brasil. Inicialmente, o vazamento, que agora está controlado, foi estimado em 220 barris de óleo por dia. As conquistas e os desafios da população negra no país foram discutidos em um encontro que terminou nesta quinta-feira em Brasília. A atividade promovida pela Fundação Cultural Palmares acontece na semana em que se comemora a consciência negra e o líder zumbi dos Palmares. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Débora. Antes da reunião desta semana em Brasília, encontros como este já aconteceram nas cidades do Rio de Janeiro e Salvador e a próxima rodada de discussões já está marcada para a primeira quinzena de dezembro em Belém, no Pará. Quem vai dar mais detalhes sobre os assuntos que foram discutidos neste encontro de Brasília é o presidente da Fundação Cultural Palmares, Eloy Ferreira Araújo. Boa noite, presidente. Boa noite. O Estatuto da Igualdade Racial completou um ano. Como que ele foi discutido neste encontro aqui de Brasília? O Estatuto é uma matéria tão especial, tão extraordinária, que traz as ações afirmativas para o âmbito do mundo jurídico brasileiro. É o primeiro documento no Brasil que pugna, através das ações afirmativas, a construção da igualdade de oportunidades entre negros e não negros. Ele aniversariou, neste mês de outubro, a sua vigência, um ano de vigência do Estatuto. Ele discutiu numa rodada de um debate muito interessante, onde se aprofundou as ações afirmativas, o papel da cultura, o papel das comunidades dos remanescentes dos quilombos, as comunidades de terreiro, o trabalho do empreendedorismo Enfim, o Estatuto da Igualdade Racial, na medida que reúne, através das ações afirmativas, as possibilidades da inclusão da população negra, ali também estão asseguradas as garantias de que é possível realizar o ingresso nas universidades, no mercado de trabalho, enfim, nos diversos ramos da atividade humana e inclusão da população negra. E a questão do reconhecimento pelo governo federal das comunidades quilombolas? Como que foi essa discussão neste encontro aqui de Brasília? Fantástico! Nós temos até hoje 1.715 comunidades quilombolas dos remanescentes dos quilombos certificadas. É algo extraordinário, porque de 2003 até agora, o governo brasileiro se empenhou de tal forma em reconhecer aquelas comunidades que foram ofendidas durante muitos anos, no período da escravidão. Comunidades dos remanescentes dos quilombos são aquelas comunidades que viveram afastadas, fugiram do processo das serviças da escravidão. Hoje o reconhecimento... Presidente, perdão, interrompê-la agora. Mas para a gente não terminar a entrevista sem tocar na questão dos desafios, quais são os desafios da população negra no Brasil ainda hoje? Estamos trabalhando muito intensamente para superar o preconceito e o racismo. Acreditamos que pela educação nós tenhamos grandes possibilidades. São as políticas de cotas, são as políticas do ProUni, é o quilombo cultural e o terreiro cultural que estamos lançando pela Fundação Cultural Palmares. Todas essas ações, elas se conjugam num instante de dizer o seguinte, a população negra brasileira será protagonista para acessar os bens econômicos e bens culturais de maneira igual. Muito obrigado pela sua entrevista, presidente. Voltamos com você no estúdio, Débora. Obrigada, Paulo. E hoje, no Cenas do Brasil, a igualdade racial vai ser tema do programa. A luta pela abolição, pela liberdade, ela se dá desde quando o primeiro negro botou o pé aqui. Nós não queremos mudar a história, ao contrário, a gente quer que a história seja, de fato, contada como ela aconteceu. O Brasil ainda está longe de ser um país de iguais. É impossível não identificar no racismo e na discriminação dois dos componentes mais perversos da exclusão social. O documentário A Construção da Igualdade. A história da resistência negra no Brasil é base para o tema em debate no programa Cenas do Brasil. Nesta quinta, 10 da noite, aqui na NBL. E nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.